Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E falando para vocês e para a nossa comunidade, vim aqui com a missão de trazer um pedido, primeiramente, de auxílio a todos, a comunidade, com relação à situação das doações de sangue e atualizar também como estão os números no Hemocentro. Bom dia a todos. E, ao mesmo tempo, tivemos um aumento de consumo dos Hemocomponentes, do sangue. E nós temos a missão de garantir a segurança transfusional de todos, da comunidade, das pessoas. Nós precisamos ter a certeza de que, caso nós necessitemos, ou familiar, qualquer pessoa da comunidade, que ela tenha essa necessidade atendida. Precisamos de mais, me parece algo que é um dever de todos, chegar a essa garantia. Precisamos que, no caso de uma necessidade que haja disponível, no nosso caso, no Hemocentro, aquele componente sanguíneo que nós, que o nosso familiar, que o nosso amigo, que o nosso filho, o pai necessita. A Prefeitura trabalha forte nessa questão com mídia, com investimento, com propaganda, com auxílio ao nosso trabalho no Hemocentro. Mas, vencer esse fenômeno mundial, que é a queda das doações, é um trabalho muito árduo. E me parece que ele passa principalmente pela conscientização. Por isso, é tão importante esse espaço que vocês nos cederam. e eu agradeço mais uma vez. Nós temos que chegar na comunidade, nós temos que chegar nas pessoas. Se as pessoas não sabem que nós necessitamos, elas não vão vir até nós. E estar, então, na mídia, estar nos meios de comunicação, fazer o boca a boca, que seja, enfim, é fundamental para nós. Deixa eu pegar uma colinha aqui só, para vocês terem uma ideia do nível que nós estamos de gravidade, assim, da questão dos estoques. Esse cenário é de ontem, tá? O tipo de sangue O positivo. O mínimo que nós calculamos, que nós teremos como recomendado nos estoques, seria 105. Nós tínhamos ontem 11. 11 é muito pouco, pessoas. E esse cenário se reflete para quase todos os subtipos, tá? Lembro que o nosso dever aqui no Hemocentro, ele se estende a uma comunidade ampla, bem além de Caxias, tá? Nós temos mais ou menos 1 milhão e 200 mil pessoas sob nossa responsabilidade. 49 municípios, incluindo Caxias. A negativo, mínima 11, ontem estávamos zerados, não tínhamos nenhum. Imagina a situação que ficamos, né? Infelizmente, chegamos, às vezes, à situação de ter que escolher. O pouco que nós temos, nós temos que dividir com quem necessita, tá? E eu não gostaria, como já, infelizmente, aconteceu, de fazer a escolha de Sofia. Você ter que escolher quem recebe por ter tão pouco, né? E é uma situação que me parece grave demais essa. Por isso, o trabalho, a luta, para que isso se reverta, né? Essa questão da comunicação, mais uma vez, eu agradeço, é muito importante. Nós chegarmos nas pessoas, na comunidade, nem que seja no tete-a-tete, assim, falando, tá? É muito importante. Nós precisamos sangue lá no Hemocentro, porque o teu familiar pode precisar, né? Desculpa, acho que acabei me excedendo no tempo. Se alguém quiser fazer alguma... Eu estou aberto a alguma pergunta, se alguém quiser pedir algo, enfim, que a gente possa esclarecer. Obrigada, diretor Roque. Muito obrigada. A Casa está articulando aqui uma campanha interna também, né? Para a gente fazer mais um momento de doação, né? A gente já fez em outros momentos. Então, a gente vai buscar fazer e também, já de pronto, já de convidado, nós vamos gravar um programa da TV. O nosso diretor de comunicação lá ainda vai também acioná-lo para gravar algo, para também ajudar na divulgação. Isso, agradeço muito o engajamento da Casa, de vocês, com essa causa, que é muito nobre, né? E atinge a todos, né? Toda a comunidade, né? E não é só Caxias, né? É região. Obrigada. 49 municípios. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.